Projeto Tamar Olha aqui essas belezas gente Aracaju Nunca pensei que eu fosse ver Uma beleza natural Tão lindo Isso aqui é um pedaço da orla Fica por trás da orla Que a gente está vendo pela orla E achamos essa lagoa Que linda, olha Parece uns grandes açudes Ali tem pássaro Tem pracinha Oh lindeza Que maravilha Venham conhecer Aracaju Mais um paraíso que achamos na terra É lindo demais isso aqui A natureza Olha só a grandeza de Deus Ali depois daquelas dunas É a praia É o marzão Só estou ouvindo o barulho do mar aqui Olha aquele hotel gente Lá no fundo Que maravilhoso Olha a natureza viva aqui Eles tem a lagoa própria deles Os gãsos Os gãsos Os gãsos O pato O pombo Tudo junto e misturado Oh coisa maravilhosa Ali no fundo Não sei se dá pra vocês verem Tem uma espécie de uma capelinha Não sei dizer o que é aquilo ali Mas deve ser a homenagem Alguém Algumas pessoas Não sei explicar Mas é interessante Eita O voo dos pombos Os patinhos bem de boa As esculturas Todas as praças que você anda Tem umas esculturas Bem bacana Pois é gente Vocês sabem aqui Só que tudo Fica na praia de Atalaia Aqui em Aracaju Você que quer caminhar Quer esquecer o mundo Da vida lá fora Vem pra cá Gente interessante Que todas as A área que a gente andou Que a gente está caminhando Já faz uns 20 minutos O pessoal limpando Olha só As laranjinhas Limpando as gramas Limpando As sujas Gente Pense num lugar organizado Cada lugar que eu estou indo No Nordeste Eu estou ficando mais encantada Mais maravilhada Todo com suas belezas Peculiares Cada lugar tem a sua beleza Gente Olha aí Agora que eu É o nome Faz jus Olha só os cajus Aracaju Aracaju Olha aqui tem Tem a quadra de esqui Não sei se é assim que fala Mas é como eu vejo O pessoal fica esquiando Esqui, skate Sei lá Olha aí Que maravilha Para as crianças Para os adolescentes Brincarem Esse hotel Mais de pertinho Aqui para vocês Olha Tudo isso aqui é a orla Hotéis maravilhosos Aqui nessa orla Eu ainda não vi Aqueles hotéis Arranha-céu Eu acho que não tem Aqui Aqui em Aracaju Mas os que tem São Muito bem feitos Muito bonito Deixa eu ver aqui O que que acontece Aqui Aqui em Aracaju Esses são vários lugares Turísticos Que tem aqui Delta do Rio São Francisco Mangue seco Gente aqui tem muita coisa Para fazer Não é brincadeira não Tem o mangue seco Aqui é Vindo para conhecer Essa cidade maravilhosa Que é Que é Aracaju Fica aqui Em Sergipe Gente Aracaju Capital de Sergipe É difícil A gente ver Ouvir esse nome Parece que a gente Não está nem no Brasil Olha aqui Viva Sergipe Olha esse casal Aqui só de boa Olha aqui Servidão Orla linda Isso aqui para mim Nordeste Na minha visão Quando eu não conhecia Para mim Nordeste Era muito seco Não existia verde Era uma região Sofrida Mas eu retiro tudo Tudo que eu pensava Porque até agora Nós estamos fazendo um tour Pelo Nordeste Todos os lugares Cada um com sua beleza E cada um mais bonito que o outro É impressionante Vocês tem que conhecer o Nordeste O Nordeste é um clima gostoso Não sei se é porque nós estamos no inverno Ao mesmo tempo que está quente Bate aquela brisa gostosa Bate aquela brisa gostosa Aquele vento maravilhoso Um vento fresquinho É O sabor deles Do tempero da comida É indescritível Só vindo para ver Olha aqui Vocês desculpem aí Que minha gravação ainda está meia Meia não Está tremendo É a mais simples possível Porque meu celular ainda é dos antigos É o que O que dá para fazer por enquanto Mas vão aí gente Se inscrevendo no meu canal Águia Aventureira Está viajando por aí Para conhecer E mostrar para vocês O que nós temos de bonito Nesse Nesse paizão De meu Deus O Nordeste é É simplesmente maravilhoso Se vocês vêm para cá Vocês não vão se arrepender Nenhum momento da sua vida Gente olha o que eu achei aqui Olha que coisinha mais engraçadinha Uma casinha de barro Eu não sei o que eles estão E isso representa A cultura nordestina Mas eu achei uma coisa interessante Em algumas casas aqui do Nordeste Não tem janela Eu não sei dizer O porquê né Mas olha só Bem no meio de uma praça Um lugar turístico Para você ver A cultura nordestina Está em todo lugar E eles gostam de expressar isso Para as pessoas Mas conhecer Quanto que é bonito Quanto que é bonito Esse nordeste Achei duas janelinhas ali Gente olha Uma pertinho da outra Interessante Nossa Parei para essa casinha Gente olha só A extensão Dessa Dessa praça Eu acho que aqui Eles fazem Apresentações Shows Estão montando ali Talvez vai ter Vai ter um show aqui Que eles estão falando muito Que é o Agora esqueci Já eu lembro E falo para vocês Mas eu acho que vai ser Aqui nesse local Em plena orla De Aracaju Gente eu acho que é o tal Do A rocha A rocha Aracaju Uma coisa assim É Eu acho que vai ser aqui Bem do lado da casinha Olha Ou é a rocha Aracaju Ou é a rocha Sergipe É uma coisa assim Mas vai ser um evento Grandioso Que eles estão anunciando Desde que nós chegamos aqui Ontem Em todos os lugares Estão anunciando É no rádio Na TV Vai ser uma coisa Muito grandiosa Ali é a feira do turista Eu acredito que seja Artesanato Depois a gente vai dar Uma voltinha lá Para ver Olha lá gente Estamos O vento está forte Achamos um local De praia Que a gente vai explorar O povo O que acontece aqui Já Chegamos no Um pouco no final Da orla Da orla Ainda tem muita orla Para mostrar Mas agora eu vou mostrar Um pouco de Na praia Para vocês verem O maçom Mas dá para ver Que é Tipo umas dunas Sabe? De areia Bem bacana Olha aqui Aqui tem um Do lado Alves Aqui tem um restaurante Ribado Jota E aqui é a entrada De uma praia Daqui a pouco Eu volto mostrando A praia Para vocês Mas já vai ser Em outro vídeo Porque eu estou gravando Conteúdos Poucos conteúdos Que não tem onde carregar O celular E a gente está longe Da pousada Para carregar Então até mais Gente